É o seguinte, tem um assunto aqui que eu tô percebendo que tipo assim, já tem um tempo que vocês estão vindo aqui Como que eu posso dizer? Tem um tempo que vocês estão falando e eu não tava levando em consideração até ontem Mano, eu peguei e falei assim, mano, por que que todo mundo tá pegando e falando isso? E realmente, tipo, aconteceu Eu tava do nada aqui no YouTube, ó E aí eu sei que alguns de vocês pegaram e falaram assim, Aruan, eu não consigo encontrar mais o canal do Afren Falei, canal do Afren? Ué, é só pegar e escrever aqui, Afren E não tem mais mesmo Tipo, todos os vídeos, normalmente quando você pesquisa, sei lá, por exemplo, aqui em cima, Aruan Aí aparecem os canais, ó, tá vendo, ó, Aruan Live, Cortes do Aruan Como o meu outro canal tá muito desativado, ele nem aparece, né? Ele aparece bem, bem, mano, ele nem aparece Aparece aqui, ó, Renato Garcia, YouTube Mano, o dele não tem O canal dele foi hackeado? Ele desativou? Então, é isso que eu não tô entendendo O canal dele foi hackeado? Ele desativou? O que que aconteceu? Foi ele que pegou e deletou o canal? Ele não tem o Afren Games? Não sei Não Não tem Ele vendeu o canal? Mas aí que tá, tipo assim, aí Eu peguei e vim aqui, ó, Twitter Afren Porque tem o canal dele aqui, ó Tá vendo, ó YouTube User DaFuck E aí, cê clica E não aparece Eu não sei se ele foi banido Se ele deletou Eu não sei de verdade o que que aconteceu Alguém sabe o que que aconteceu? Alguém Ele avisou em algum lugar? Alguém falou? Alguém sabe de alguma coisa? A rouba Madson X mandou 5 reais Fala! Ele tava gravando conteúdo de apostas Batendo 3K de visualizações Muitas críticas Do nada sumiu Então, eu não sei se ele deletou Ou se ele foi banido Ou se ele levou 3 strikes Ou se ele foi hackeado É, tipo assim Não, não é que vai achar o que fazer o GameArt É que, pô, é um cara, querendo ou não Que fez parte junto comigo Morou junto comigo, né? A gente realmente não tem tanto contato hoje em dia Óbvio Então, eu não sei se ele postou algo no Insta Eu não sei nada Eu não tô sabendo por isso Que eu tô até vindo aqui perguntar pra vocês Porque eu não faço ideia Eu juro Eu não Eu não faço ideia Enfim Ele apenas fez parte, né? Mas agora Mas foi só uma curiosidade aqui pra falar pra vocês Porque Até eu, tipo assim Fiquei um pouco chateado E fiquei estranho, né? Porque Hoje eu vejo os outros assim O Edu O Portuga O Maicon O Tif O Inê Sabe? Eu sei que eles ainda Ou postam no Instagram Ou postam no YouTube E tal O dele Tipo, ele sumiu Eu não sei nada E tal Tifão, ele sumiu I'll be right back and see you just one more time